Fala meus amigos! Oi gente! Começando mais um vídeo aqui do Vata Livre pelo Mundo Estamos em Portugal, na capital Ainda em Portugal Hoje vamos fazer um vídeo muito pedido Muitos de vocês quiseram saber como é um bairro de imigrantes aqui Como vivem, como tem acontecido essa relação de Portugal com os estrangeiros que aqui vêm morar Sim Um tema delicado, um tema que a gente não tem nem capacidade para falar e opinar Nem julgar, a gente não está aqui para julgar ninguém Somos imparciais, queremos mostrar para vocês a realidade do que a gente vai ver por aqui Somos apenas turistas, mas que produz conteúdo de não só turismo Da vida real dos países Então vamos para a gente, vamos descobrir, vamos conhecer como é que é essa questão aqui E também será um bairro diferente do turístico que a gente já mostrou aqui de Lisboa E de quebra, acho que até o final do vídeo vamos mostrar também, acho que se enrolar o encontro com o youtuber Ele e o senhor que vocês pediram também para a gente encontrar com ele Então, talvez é certo Isso aí Então nós vamos tentar ver esse tipo de coisa aqui O que de outras culturas que estão entrando aqui em Portugal Por exemplo, nós estamos em uma avenida que é uma avenida muito movimentada Inclusive passa ambulância aqui direto Mas olha só Antigamente essa avenida tinha muito comércio chinês Hoje menos Mas desculpa o sol que está contra De eu virar aqui para ver se melhora a imagem Nós estamos em uma época de ano novo chinês, né Então repara Os postes todos com um enfeite chinês característico, olha aí Outra coisa que a gente vê muito Principalmente nesses lugares que eles colam cartazes É cartazes relacionados, por exemplo, a Palestina Olha aqui, olha Vida longa, Palestina Manifestação nacional pela Palestina Provavelmente nesse prédio vivem Pessoas ali apoiando a Palestina, olha Também Uma coisa boa é que a diversidade gastronômica é enorme, né Olha, chinês Adiats Deve ser indiano, não me tenho certeza Não tenho certeza Punjab também Ou é árabe ou é indiano Aqui tem kebab, hambúrguer Olha, comida indiana, olha Indian food Mas achamos dados mais de 2022 Que falam que eram cerca de 800 mil imigrantes Legalizados em Portugal Se sabe que o número é muito maior Porque acho que muitos deles não estão legalizados, né Bom, essa aqui é uma rua Então, tipicamente de imigrantes asiáticos Vamos tentar ser discreto aqui Pra não... Esse é o Thander Não se esconde não Não se esconde não, Thander Fica com vergonha, gente Ah, tudo bem, só Daqui a pouco nós vamos conversar com ele também Pra saber a opinião de um brasileiro jovem aqui Ver o que ele passou E estudante também, pra ver o que acontece na escola O que ele aprende lá O que é passado Isso A gente viu nos dados Que falam que a maior imigração É de brasileiro, né Esperar o carrinho passar Por causa do barulho Porém, eu penso Isso eu tô pensando, né Não vi dados Que os brasileiros Vêm mais legalizados Então, por isso que é Que acontece isso, né Você vê Que você vê os dados De imigração brasileira Elevados Porque a maioria São legalizados Enquanto você vê outros Países Por exemplo Indianos Bangladesh Nepal Que Não vou dizer que todos, né Não é isso Mas que muitos não são Então, eu penso Que por isso Esses números Não são Reais, né Gente, aqui eu tô me sentindo Um pouco na Índia Assim Mas só com uma Índia Menos populosa, né Só uma ruazinha Mais calma de lá É E olha que nós estamos Praticamente no centro, né É Aqui é perto do centro, né Tânia Bem centralizado Bem centralizado Comida indiana É, 100% Aqui acho que eu não tô vendo Assim, portugueses É muito difícil você ver portugueses Andando por aqui, né Agora não vivem mais aqui, né Os portugueses É Pouco Nem pouco E a bazar Vocês desculpam o barulho aí Olha, tá molando faca aqui Ele vai pedalando E vai girando o negócio Pra afiar a faca É Caraca É realmente Assim, é um lugar que Se você cai aqui De olho fechado Você não sabe Onde você tá, né É assim Duas culturas Dois países No mesmo lugar É Dentro de Portugal E você não escuta português aqui, tá? Você escuta várias línguas aqui Mas Sai da rua aí É, aqui a gente É, aqui a gente já não entende a língua, né É E a gente já foi pra Índia, né Então O cheiro das comidas, né Sim As especiarias As especiarias, temperos Realmente tem aqui E você vê muita gente com a rua, né Roupinha no varal, olha É um parro cheio de vida, né É Sabe o que lembrou a parte de Nápoles? Ah, é Nápoles tem essas roupas Mas hoje tá só O pessoal tá aproveitando Porque ontem só choveu É Aqui a gente já vê um pouco mais de sujeira Coisa que não é comum ver Em Portugal, né Tem bastante salão de cabelo, né De barbearia É Carquinho Sim Rua do bem formoso aqui Os dados que a gente encontrou Falam que cerca de 30, 40 mil São Olha, tem um açougue aqui Estão legalizados Vivendo em Portugal Dos indianos Um bairro com lojinhas de tudo Mercadinho Lojinhas Lojinha de souvenir também Hoje tá um sol Tá quente Mas mesmo assim Mora achou melhor pôr blusa Vamos sair da rua? Mesmo com casaco Eles olham Vocês sabem Como é que é a cultura, né E uma das coisas que Inclusive gera conflito Aqui É isso Do jeito que Eles olham Para as mulheres E muitos portugueses Acabam brigando, né Achando ruim Não aceita Então também é algo Que causa muito problema Aqui na sociedade É porque falam que os portugueses Não tem esse costume De mexer, né Com as mulheres De olhar Eles respeitam muito, né Então as portugueses Não estão acostumadas, né Com esse tratamento Assim, com essa abordagem Sim Mas nós estivemos lá Então não é que eu tô acostumada A gente que é um viajante do mundo A gente sabe como funciona Mas Fica pensando Quem não viaja E tal Não vai aceitar Esse tipo de coisa É A gente já aceita Porque é a cultura deles E só se vestir assim Tudo bem Aqui tem Tá escrito em chinês ali, ó Aqui é chinês, ó Também tem agência de viagem Um mercadinho bem típico indiano Que é calçada, mouraria Inclusive o que a gente tava conversando aqui Deixa o carro passar de novo É que muitos pequenos comércios assim São deles, né Então o Tânio tava até falando Eles se ajudam O que faz Diminuir um pouco A taxa de desemprego Então O empresário Que já veio há um tempo Que tem a própria coisa O próprio comércio Coloca Um amigo Enfim Pra trabalhar Porque diminui um pouco O impacto, né É Esses alojamentos Assim que devem Não sei se é turístico Ou Alugado pra eles Alugado pro pessoal Que morar, né Porque falam que Inclusive é um tema também delicado De eles colocarem muitas pessoas Tipo 15 pessoas num quartinho Exato Isso é um problema também Que tem acontecido Que os portugueses reclamam Que é uma forma de baratear E conseguir pagar o quarto, né É Porque a moradia aqui em Lisboa É uma das mais caras, né O rendamento aqui é caro Que é uma das mais caras, né O que é isso? Esse é basicamente o bairro então? Sim Tem outra agência de leitura, Bangladesh. Você é aqui de Bangladesh? Tem muita agência de leitura Tem muita agência de leitura Olha a folhinha lá que comeu aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, tem Tem foto pra mostrar pra eles lá Ah, é Será que tem foto? Quer provar? Essa folha? É uma folha que eles fazem com vários temperos ali e tem que comer de uma vez Você quer? Tem certeza? Então vamos pegar uma Eu sou de Mumbai Ah, Mumbai Você mora aqui Você mora aqui? Eu moro em Portugal Eu moro em Dubai Eu moro em Portugal Eu moro em Portugal Isso? Isso Olha aqui Sim Isso é diferente para nós Você é? Sim Sim Eu moro em Portugal Mas o que é isso? Você vai... Vou pegar uma foto Sim Vou pegar um filho Eu? Deve Você irá Você irá Você irá Ai O que é seu nome? Ele é o nome dele 1 euro Gente, é 1 euro aqui O duro é que eu só tenho multibanco O Thunder vai salvar aqui Para nós ter a experiência de novo Amor, você é curajoso Não, mas quem vai comer é o Thunder Thunder, você tem que provar Nós provamos na Índia É algo diferente Já vou avisando É bueno É bueno Ele está aqui há 3 meses Que enrascada Que enrascada que colocamos esse Só um, por favor 1 euro 1 euro Por que você não tem trocado aqui Você tem trocado um? É um só, é 1 euro Então o Thunder está querendo pegar 3? Eu já provei Nós provamos, queremos ver se você gosta Coloca tudo na boca de uma vez Ou morde só um pedaço Corajoso Olha, não tem gosto de pasta de dente? Com flor Ele está explicando o que vai lá no negócio É uma... Falou que é bom para a saúde Mas tem gosto de pasta de dente Mas tem gosto de pasta de dente Eu vou passar com você Eu vou passar com você Muito bom Muito bom Obrigado meu amigo Tchau 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 Obrigado Tchau 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 Você pode cuspir Porque eles comem e gospe depois Pode cuspir Não tem problema Eu põe na boca e joga Quer uma água Não joga Mas fala o que você achou? Médio Aqui, ao 100 O carro aí O Thunder, pode jogar, não tem problema, não precisa engolir não. Que sacanagem, como é que você sentiu o Viajante do Mundo? Você está vendo como é a vida do Viajante? Tem que provar de tudo. Não é só as coisas boas. O Thunder é igual eu, ele não gosta de falar que não gostou. Vai, joga aqui menino, aqui no nicho. Ele está com vergonha. Amolando a faca. Gente, quando eu provei esse trem, eu quase gorfei. Mas eu fico quieta e não falo também se está ruim. Tem vergonha. Jogue aí, jogue aí. Gente, estou suando. Não faz espaço de dente, por favor? Não, não, mano. Maravilha aqui, velho. É bom para a saúde. É bom para a saúde? É. Lembrando, para acalmar vocês, nós fizemos isso porque o Thunder é aberto a novas experiências. Ele é simples que nem a gente, não é para fazer mal para ninguém. Só para ter uma experiência. Mas estava bom, estava bom. Vale a pena, né? É uma experiência que você vai contar o resto da vida. É uma vez na vida, entendeu? Você já esteve na Índia, já pode falar. É como se estivesse na Índia. E aqui, tem até um certo trânsitozinho. Sabe o que faltou aqui? Buzina. É verdade. Eu acho que faltou o essencial da Índia, que é buzina. E as vacas aqui, mas a vaca não é sagrada no caso, né? Mas buzina faltou. Fiquei impressionada que não teve buzina. Nenhuma. O senhor ali falou que está aqui há três meses, né? Estava tentando ganhar vida ali. Os clientes deles são os próprios indianos, né? Porque são os que comem essas coisas. Né, Tan? Você vai comer de novo? Não. Não valeu a experiência. Uma vez só está bom. Pessoal, o que eu vi em algumas entrevistas e tal, que muitos portugueses acham ruim, é que existem muitos migrantes que estão desempregados. e recebem auxílio. E ficam assim sem procurar emprego. Porque é confortável, né? 300 euros e tal. Então isso pode ser um grande problema aqui também. Aqui também, nesse bairro, tem um mercado oriental. Com comidas e tudo, qualquer coisa da Ásia em geral. Parece pequeno por fora, mas acho que é grande ali. Deve ter mais coisa dentro. É praticamente uma praça de alimentação. Aí tem um mercado lá. Aí, ó. Embaixo é o restaurante. Aliás, embaixo é o supermercado que vende as coisinhas asiáticas. E aqui em cima é onde tem os restaurantes. Vietnã-Mita, África, Coreia do Sul. É uma volta para o Sudeste Asiático. É legal, pô. Uma volta na Ásia. Comida japonesa. Sushi House. Bonitas roupas. É bem parecida com o estilo dos lugares de comer lá na Ásia. Olha o que tem no mercado. Durian. Caramba. E o Pad Thai aqui está com um preço de Europa realmente. 8,90 euros. A gente pagava 5,7 reais o prato do Pad Thai. Um pouco mais de 1 euro. Na Tailândia. Gente, isso aqui é dos deuses. É tipo um gelol, só que melhorado. Para dor, para tudo, é muito bom. Para gravar vai dar direitos autorais. Saudade da Tailândia. Os pendulicares aí, chinês. Eu estava vendo numa pesquisa, que fizeram uma pesquisa portuguesa. Olha aí as bandeirinhas. Mas é de imã, né? Eu quero para colar na mochila. Enfim, estava vendo uma pesquisa que fizeram. Acho que na Universidade de Lisboa. Entrevistaram cerca de mil portugueses. E perguntaram, assim, quais nacionalidades eles acreditavam que estavam mais bem integradas na população, né? Na civilização portuguesa. Desses, 76% disseram que o brasileiro. Então, os brasileiros são a nacionalidade mais bem integrada na sociedade portuguesa. Já outras pessoas... Aí depois vem as pessoas da língua portuguesa, né? Os países da África, por exemplo. Angola, Moçambique, Guiné-Bissau. E depois, que daí os últimos nessa pesquisa, que tem mais dificuldade de se integrar, são as pessoas de nacionalidade de Índia, Bangladesh, Norte da África, como Marrocos, Argélia. E ali no muro está escrito, ó. Ame todos os imigrantes. Nós estamos falando o lado ruim, né? Da história. Muitos portugueses falam que está a cultura portuguesa desaparecendo e tudo isso, né? Mas tem outro lado da moeda também. Falam que, graças aos imigrantes, é que o país continua em movimento, né? Com força, mão de obra, trabalhadora. Então tem os dois lados da moeda também. Muitos vêm para contribuir realmente e trabalhar. Que, por exemplo, é o caso de todos os brasileiros que a gente conheceu. Muitos já com sua própria empresa ou estruturado financeiramente. Compra imóveis, abre empresa, dá emprego para outras pessoas. Então tem os dois lados da moeda, né? O Tander, você como brasileiro, quando chegou aqui, quando criança praticamente, né? Sim. E aí, foi difícil, bullying? Não, eu não sofri nada, né? A minha integração foi assim, foi de boa. Assim, eu acho que é algo muito relativo, né? Mas no meu caso, a minha família, a gente não chegou a sofrer nada. Você na escola teve contato com outros imigrantes de outras nacionalidades. Sim. Você acha que teve, para outras nacionalidades, foi mais difícil? Você chegou a ver algo assim? Sim. Tem pessoas de países asiáticos ou de países com religião islâmica, principalmente. As pessoas geralmente tinham um preconceito bem grande. Tá. Tem até um negócio aí que eles falam, né? Que a Europa está sendo islamizada, algo assim, né? É, algo assim, algo assim. E você que mora aqui e tal, acompanha isso, acontece muito isso na mídia e tal? Como é que é? É em Portugal ou... Portugal. Portugal. Tem visto na mídia? Sim, sim. A gente viu uma preocupação... Ultimamente tem saído bastante, né? Em canais de televisão, essa preocupação, né? Com pessoas de países com religião, né? Que não é o cristianismo. Entendi. Tander, uma criança, por exemplo, você disse que tem mais dificuldade de se integrar, né? Na comunidade. Você sentia que as crianças de outros países estavam sempre separadas, assim? Olha, o que eu reparava quando eu estava aqui na escola, é que pessoas, por exemplo, da Índia, Bangladesh, Nepal, eles andavam entre eles. Tinha uma união entre eles porque eles não se integravam totalmente. Entendi. Então, geralmente, assim, tem um preconceito muito grande com colegas desses países. Então, acabam que eles ficam entre eles mesmos, não se integra com outras pessoas. Entendi. Outros alunos. É triste uma criança, né? De fora e ter essa situação, né? Sim. Diferente, por exemplo, dos alunos brasileiros, dos alunos ucranianos, dos países que acabam se integrar. Os chineses também se integram. Gente, muitas perguntas sobre favelas, né? Tem favela aqui. Tem favela aqui? Ah, sim. Não comparado com... Rio de Janeiro. Sim. Rio de Janeiro ou com alguns de São Paulo. É totalmente diferente. São mais bairros sociais. Eles chamam de bairros sociais, comunidades. Então, são bairros na periferia, né? Sim. Periféricos. Então, não são aquela violência toda que nem tem no Rio, acredito eu. Então, não pode falar porque é favela, né? Sim. Tem algumas que não é tão seguro você entrar se você não conhece as pessoas lá. Porque eles se fecham realmente numa comunidade deles. Então, por exemplo, um estranho entrar? Depende. Tá entrando com qual o intuito? Isso. Quer entrar pra bacalhar eles? Quer entrar só pra conhecer? Ou quer entrar pra quê? Qual o intuito? Não sei. Talvez entrar filmando seja perigoso. Seja muito invasivo, né? Então, acho que não vem ao caso. Por isso que a gente também não quer nem entrar nesse mérito. Não precisa. Mas só explicando pra vocês que aqui também tem um lado assim mais humilde, mais, podemos dizer, mais pobre, né? São essas comunidades e bairros sociais. Atualmente, Portugal vive um tema também político, porque o atual governo caiu, que era considerado um governo de esquerda, que teria facilitado também a imigração. Portugal, inclusive o primeiro-ministro, né? Sim. É de origem indiana. Tem uma parte, acho que é parte de 4. Tá. E agora o... Bom, agora vai ter umas votações, né? 10 de março, acho. E aí tem o partido Chega, que é o partido que tá falando bastante dessa questão da imigração, que é um partido de direita, que pretende dificultar ou controlar um pouco mais a migração. Sim, sim. Tá começando a falar um pouco mais, né? Desse tema agora, nas eleições. E eu vi que ele até fez um relato dizendo que ele quer ser mais restrito para as comunidades que não falam língua portuguesa. Então, teoricamente, para os brasileiros, não afetaria tanto porque, como eu falei, brasileiro é o que mais bem integrado tá na sociedade portuguesa. Ali, bandeiras do Nepal. Aqui tem artesanatos do Nepal. Galera, e agora nós vamos encontrar alguém que tem um canal no YouTube. O cara é muito de gente boa de São Tomé. E aí? 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 Estava te vendo do outro lado da rua ali, olha. Aí eu conectava. Galera, para quem não conhece, Elise de São Tomé e Príncipe, bem mais perto aqui, olha. Como que é o canal? São Tomé e Príncipe Vlog. São Tomé e Príncipe Vlog. O que você estava falando de quem lá? Eu falo também de Vlog, né? Vlog, dia a dia. Mas de você viajando agora. É, agora é a primeira vez que está em Portugal. É a primeira vez que está em Portugal. Nós também. Portugal para o Mercêio. Vai estar há quanto tempo aqui? Um mês. Um mês já? É. Nós estamos 25 dias, né? Então, por aí. Grande para mais. É... Oitório que vira foi de trabalho. Tá. Mas vamos bater um papo mais com ele. Vamos bater um papo. E a gente vai mostrar mais para vocês. Vamos em um lugar mais calmo também, porque tem muito barulho aqui. Eu falo que Lisboa é barulhento, gente. É vida. É vida essa cidade. Bom, meus amigos. Já que o tema do vídeo que nós estamos fazendo hoje é sobre imigração. O Lisboa estava me contando um pouquinho da história dele aqui também. É recente aqui, né? Em Portugal. É... Mas a princípio veio para cá para tentar uma vida melhor. É isso? Sim, sim. É... E conta para nós. Tem quanto tempo? É... Um mês e... Dez dias. Você encontrou alguma dificuldade com o contratrabalho e tal? É... Sim, sim. Nos princípios, sim. Mas agora estamos à espera também de... O proprietário lá da obra tentar... Quer dizer, assinar um acordo para a gente começar já a trabalhar. E moradia? Falam que é uma dificuldade encontrar moradia aqui, né? É... Dificuldade é. Dificuldade é. Porque o custo de arrendamento aqui está muito caro. Eu não sei se vocês também falaram arrendamento. Sim, sim. É... A gente fala aluguel. Aluguel. Mas o pessoal entende arrendamento. É... Está muito caro. Então eu estou a morar com o meu irmão ainda. Seu irmão já está mais estruturado aqui? Sim. Já está aqui há quatro anos. Já tenho uma menina também. Um filho e tal. Tá, tá. Legal. As coisas já moderaram um pouco aqui para ele. Tem que dar uma... Se você vier sozinho, digo, sem ter alguém para ficar aqui, daria ser complicado. Ah, muito complicado. Você talvez não viria. Talvez, né? Tentaria. Talvez. Quanto que tem... Quanto que tem... É... Girado um salário, assim, para um migrante que queira trabalhar aqui, começar a vida assim? Epa, agora, como dizem que aumentaram, ainda não sei muito bem porque ainda não trabalhei aqui para saber. Tá. Dizem que está oitocentos e cinquenta, acho que. Tá, tá. Oitocentos e cinquenta. É... 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 Então não tem... É... Eu imaginei que pudesse ter diferenciação. Trabalho para português e trabalho para imigrante. Mas então eles estão se baseando na mesma lei, né? É... O salário mínimo. É... Porque eu acho que mínimo é mínimo. Então depois... Hora, as coisas assim, às vezes que podem aumentar um pouco, né? Sim. Mas... Também vai depender do trabalho também que... Você está geraceiro. Aham. Entendeu? Porque se o trabalho é mais pesado, mais leve, mais categoria ou documento, então... O salário pode aumentar com isso também. Sim. É... Agora, você sentiu falta do que aqui em Portugal? Aham. Aham. É... De amizade. Amizade? Amizade, é. É... 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 Porque aqui... Não é fácil fazer amizade assim com os portugueses, então... Eu sinto muita falta de amizade. Eu fico muito tempo sozinho. Olha aí, ó. Entendeu? Entendeu? Esse aqui é mais a minha falta aqui. É... Mais um dia vai para o Brasil também, não vai? É... Quero muito... Lá você está cheio de amigos lá, pô. É... Aí, tem nós também. Tem o Gutão. É... Um abraço, Gutão. Saudades, meu amigo. Um abraço, Gutão. Um abraço aí. Eu estou aqui com o Diogo. Diego. E aí, eu estou aqui com o Diogo e a Thais também. Um abraço aqui bem forte. São Felicielice Martins. É... Como é que foi para entrar aqui? É... Precisa de visto para sua nacionalidade? Como é? Sim, sim. Eu precisei de visto. É... Como meu irmão já trabalhava na obra aqui já há muito tempo, então... Eu consegui um visto de trabalho para mim. Então, isso foi muito fácil. Na imigração também aqui. Para entrar aqui na imigração. Ah, isso é bom. Já com uma recomendação, né? Então... É... Então, você está legalizado, vamos dizer assim. Eu estou. Estou legalizado até. Já tenho... É... Já tenho a marcação na... NIF? Tipo NIF? Quer dizer, essa é a residência. Ah, tá. A residência lá. Também já consegui. Porque como é visto em trabalho, então... Coisa fica um pouco mais fácil. Ah, tá. É... É... Na atual circunstância que você está, você consegue alguma ajuda do governo? Não. 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 Não é um auxílio. Governo de São Donês? Não, não. Portugal. Não. Tá aqui. Não. Porque... alguma ajuda de governo tem que ter muito documento para ser reconhecido reconhecido aqui no governo fazer o NIF fazer assistência social tem que fazer isso todo um cadastro procedimento para depois receber depois receber alguma ajuda no caso dos estados empregados e para um futuro um pouco mais distante você pensa em morar em outros países da Europa ou Brasil eu agora eu quero morar em São Tomé ou em Brasil agora no futuro vou em São Tomé ou em Brasil e com certeza o YouTube vai vai te sustentar você vai poder viajar ao mundo é um sonho ou não? pronto eu não quero comer vocês dentro desculpa eu estou roubendo boa tarde basicamente eu e meu criamos uma marca de brownies para promover a marca decidimos vender os melhores colos de hoje o que eu abstrago aqui hoje são brownies feitas de chocolate negra e brownies feitas de coco gostaria de saber se gostaria de ficar com algum quanto custa? imagina eu faço cada um a 13 euros mas eu faço 2 por 5 tem uma de 5 aqui porque multibanco não né? é difícil quanto? é em Belém que que é isso? ah não, não tem mas são os turistas? também tem receita do Wise não sei se tem o Wise tem pronto olha, perfeito eu guardo meio que esse aqui é do coco quero um lugar não não de nada você é português né? eu sou português sim e posso te fazer uma pergunta? tem um canal no YouTube sim posso? pode, pode como é que você vê aí a imigração de brasileiros outras nacionalidades aqui em Portugal? ah, eu não acho te imagino eu não acho que seja um problema eu acho que as pessoas devem ter o direito de ir para onde querem e começar uma vida no melhor sentido que conseguem o problema é que o nosso país tem muita falta de capitalismo as pessoas esquecem-se dos portugueses as pessoas esquecem-se do povo de quem está cá desde a nascença esse pra mim é sempre o maior problema só que lá está é uma coisa que não sinto que as pessoas não possam vir para cá mas há que haver um equilíbrio afinal de contas nós somos um país deste tamanho sim com 10 milhões de pessoas enquanto outros países têm bilhões de pessoas então é é muito difícil para nós conseguir a gente aceita mas depois começamos a ver que fica cada vez mais difícil porque é muita gente a gente vai querer entrar é muita gente vai querer ir para cá e é muito fácil para as pessoas que são de fora principalmente de fora da Europa virem para cá e vão conseguir ensinar a via aqui em Portugal comparado ao resto dos países da Europa tá entendi você acha que os jovens portugueses acabam saindo para buscar trabalho nos países da Europa porque tem um salário melhor sim basicamente é isso tipo não para uma pessoa que seja um jovem português que queira começar uma vida vai sempre achar a solução saindo do próprio país o que é um bastante mal porque não temos mão de obra nossa acabamos de ter mão de obra de outros países e não só isso como também lá nos outros países é diferente as pessoas não nos vão tratar a nós como nós transformamos as pessoas vindo para cá então ainda é mais difícil por isso e das duas ou então as pessoas começam aqui o que eu comecei é começar uma marca começar algo do zero arriscar ou então vai para fora e como é que chama a marca? chama-se Simplesist PT nós temos uma página no Instagram onde as pessoas estão para poder fazer encomendas de três brownies outros brownies para casamentos festa de aniversário ou tipo de festas tá fala de novo o nome não escutei não percebi tudo bem é Simplesist se vocês quiserem eu posso meter no vosso telemóvel pode pode até para o pessoal do YouTube ver também acompanhando quanto que dá tem quatro brownies? eu tenho quatro quanto que dá? dá dez euros dez? leva amor tem mais? tenho você me passa eu te passo qual o seu nome? Rodrigo Rodrigo Diego Thaís Elício e Thunder prazer prazer nosso viajando o mundo e aí agora conhecendo Portugal é a primeira vez é a vossa primeira vez primeira vez em Portugal gostamos muito mas vamos embora daqui a pouco depois de amanhã então se você está aqui se vocês por acaso se estarem gostando de passar a calma uma vez eu posso me dizer que para mim é o melhor sítio para viajar em Portugal e para entender em Portugal é as ilhas ou então é o norte o Porto Braga são sítios muito mais culturais do que aqui embaixo digamos que no Algarve na Alpeira lá embaixo ah fomos para o Algarve adoramos pronto o Algarve é muito mais turístico lá em cima é muito mais cultural por isso acaba dependendo do que vocês quiserem aqui em Lisboa é um pouco dos dois sim mas eu como português gosto muito de ir para o norte as pessoas são muito mais acolhedoras são muito mais comunicativas lá vê-se muito mais o que é o ser português o que é Portugal então se eu preciso ficar vocês vão para lá que legal no norte a gente só foi o máximo até Porto Porto que gostamos também mas é muito bom muito bonito eu também achei pessoal do Porto eu também achei no Porto mais receptivo você achou? é que é normal em São Paulo por exemplo que é a cidade gigante é é que é correria as pessoas estão é comum da cidade grande capital né Portugal é um país que como o nosso amigo Eliezer falou no vídeo dele um vídeo fenomenal que ele fez sobre Portugal é um país vítima do seu próprio sucesso né um país muito bom consequentemente atrai pessoas de todo o mundo e acaba gerando alguns problemas a gente sabe também que não é só problema muitos migrantes também são fundamentais aqui para fazer a economia girar esperamos esperamos que as políticas públicas resolvam situação que pode ser ruim para os portugueses também e que todos podem viver bem todo mundo tem direito de escolher onde quer ficar mas que se for uma respeitosa e tudo e se a gente puder trazer alguma mensagem para algum brasileiro que queira migrar nosso canal não é sobre isso mas que venha com boa vontade que venha te dando o teu melhor que venha com planejamento que venha para fazer o seu melhor afinal estamos imagina como se fossem visitas numa casa de alguém então a gente não entra na casa de alguém como visita não fica de cueca não fica sem camisa não fica abrindo a geladeira sem conhecer então é importante que todo mundo que venha respeite a cultura local também e assim todos consigam ter uma boa convivência bom meus amigos vamos nos despedir de nossos amigos aqui muito obrigado pelo carinho obrigado por ter vindo encontrar a gente por ter passado um pouquinho da experiência também para nós como é que tem sido e galera segue eles lá também manda mensagem fala vem pelo Rota Livre quero acompanhar tua história por esse mundão torcendo para que vá lá para o Brasil então tá bem quero muito ir lá é isso aí e também o nosso amigo Thunder obrigado recebeu a gente muito bem aqui eu que agradeço prazer obrigada pela sua mãe também que nos hospedou lá também Carla um lugar maravilhoso fica a indicação para quem vier para Lisboa ficar hospedado com eles que são ótimos que são ótimos anfitriões e tem uma estrutura ótima para ficar isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo se tiver alguma dúvida comentário deixa aí nos comentários para a gente isso aí tamo junto meus amigos beijo até o próximo vídeo vai ter óbidos vai ter Fátima e vai ter também esqueci o nome do outro Nazaré próximos vídeos beijo e vai ter